Nas tribulações És minha paz Quando fraco estou És minha força Minha força Meu amor Minha vida Alegria e canção Admiro Tua bondade Por isso canto Louve 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 ao Senhor Louve Louve ao Senhor Pois Ele é bom Piedoso É Deus de amor Incomparável Senhor Nas tribulações És minha paz És minha paz Quando fraco estou Quando fraco estou És minha força Minha força Meu amor Meu amor Minha vida Alegria Alegria e canção Alegria e canção Admiro Pois Ele é bom Pois Ele é bom Piedoso É Deus de amor Incomparável Incomparável Senhor Louve 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 ao Senhor Louve Louve ao Senhor Pois Ele é bom Pois Ele é bom Piedoso Piedoso É Deus de amor Incomparável O ser O ser Louve louve ou o o o